Fala aí meus queridos, eu sou o Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Manos, eu sempre quis jogar Magic the Gathering Sim, Magic, sabe aquele jogo de cartas, aquele jogo analógico, clássico, maravilhoso, anos de história E Magic é um jogo cheio de personalidade, a sua personalidade ela é passada pelas cartas E rapaziada, eu já tô aí há um tempo namorando com o Magic, tô jogando o Arena que é de graça E agora chegou uma coleção nova pro Magic E eu estou com o kit de pré-lançamento, senhoras e senhores, eu estou muito... Mano, eu tô muito empolgado, porque esse é o mais a minha cara possível Eu... Nossa, velho, eu tô... Mano, deixa eu mostrar Eu vou jogar Magic na coleção Caldeheim, senhoras e senhores, Caldeheim Mano, você tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma caixa de som Você fala, mano, que incrível o Patife Sim, porque além de ser viking, brabo, sanguinário, bruto, é rock'n'roll, velho É a coleção mais rock'n'roll que Magic já teve Eu estou muito empolgado O pessoal do Magic mandou esse aqui pra mim, muito obrigado É uma comunidade maravilhosa que eu estou aos poucos conhecendo Eu fiz o podcast do MTGC E foi muito legal E eu tô, mano... Nossa, eu tô muito feliz, sério E pra isso, eu trouxe pra vocês uma estrutura totalmente inovadora aqui Que é, olha aqui, ó Tá aqui a caixa, o vivasso aqui, ó Ó, minha mão sobe aqui, sobe aqui, ó Ó, 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 aí, ó Mano, e deixei esse vídeo bem viking mesmo Bem rock'n'roll Opa, tá ao contrário aqui, ó Caldeheim pra gente ver junto Olha que coisa mais linda Mano, ó, é um amp, né? Um amplificador porque a coleção é rock'n'roll Ô, chat, eu estou muito feliz, eu estou muito empolgado E vamos ver o que veio aqui Porque já... Nossa, nossa, não Pera aí, vamos começar Vamos começar rock'n'roll Se é pra ser rock'n'roll, vamos ser rock'n'roll, meu parceiro Ô, eu tô muito empolgado, chat, sério Quem não conhece Magic E pra quem quiser consumir, pra quem quiser começar, mano Essa é a coleção pra gente começar, chat Caldeheim é incrível E pra você que já manja, você vai ver que tá maravilhoso E, mano, eu vou deixar o link do localizador de lojas aí na descrição Assim como as redes sociais do Magic Mano, pera Nossa, não, sério Igor, tá com rock'n'roll brabo agora Agora eu quero uma cena braba aqui Oh, yeah, rock'n'roll É, mano, você é muito rock'n'roll mesmo aqui, ó Já veio uma bandana também Eita, olha que da hora Olha que da hora, velho Você é louco Deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, para, velho Eu tô muito rock'n'roll, na moral Acho que é assim Será que isso aqui é uma bandana? Acho que é uma bandana Vamos ver se é Deixa eu ver se eu consigo colocar A cabeça é muito grande Eita, moleque Tamo rock'n'roll Tamo rock'n'roll Precisa ter vindo um machado só, o Magic Eu já puxou o machado Vamos embora Eu tô muito empolgado Mano, o pessoal do Magic mandou a última coleção pra mim também A Zendkar E... Cara, mas... E eu já gostei Mas isso aqui, meu irmão Isso aqui, meu irmão Vocês tão maluco, velho Vamos que vamos Vamos começar aqui pelo pôster de calma Ai, deixa eu tomar cuidado Porque da última vez que eu fui abrir um pôster assim Nossa, eu não quero de jeito nenhum estragar Eu estraguei meu pôster Então eu vou tirar com muita calma Tô com muita calma Que eu estou... Eu vou comer etiquetinha, tá vendo? Pra não ter chance nenhuma de estragar meu pôster Estou muito empolgado, senhores Como eu falei, eu vou deixar as redes sociais É... Isso aqui é o pré-lançamento O lançamento mundial acontece agora no dia 5 Tá? Então não deixa de já garantir o seu Nossa, moleque Porque, mano, essas... Olha que coisa mais bonita Deixa eu mostrar aqui na câmera Olha Cê é louco, mano Muito da hora, muito da hora Beleza Vou deixar o pôster aqui guardadinho Pra gente enquadrar depois Veio muita coisa, né? Inclusive veio aqui É um CD isso aqui? Mano, que da hora É um CD Sou um porta-copos Que legal Sou um porta... Nossa, esse aqui vai ficar no meu setup Essa é a real É um porta-copos, gente Será que o pessoal tá recebendo e colocando aí nos rádios? Ah, que da hora Veio mais alguma coisinha dentro aqui Deixa eu ver o que é Deixa eu apoiar aqui Oh, esse vai ficar Nossa, que da... Olha Tem pra escanear Encontre uma loja Olha, isso aqui é o que você precisa Pera aí, arruma o foco Senhores, apontem imediatamente seus celulares pra isso aqui, ó Encontre uma loja, certo? Você já vai escanear e já vai aí pro Store Locator Pro localizador de lojas Porque você coloca onde você tá e ele te localiza Pra você poder já comprar E é o seguinte, mano Magic é um jogo massa demais Certo? Olha, tem aqui, ó Um pouco dos personagens também Deixa eu mostrar pra vocês nessa câmera aqui de baixo, ó Hein? Se liga Que da hora Eu já abriu e livi ao contrário Porra, massa Que kit massa aqui, ó Mais personagens Irado, irado, irado Kit pré-lançamento Como eu falei, então dia 5 já garanto o seu Localize a sua loja Garanta Encontre a comunidade de Magic próxima de você E se você quiser aprender a jogar o Magic Recomendo o Arena também O Arena é muito bom Nossa, mentira Mentira Que eu ganhei um deck de Commander Mano, Commander é um negócio que eu tô doido pra jogar Commander é uma alternativa de jogo do Magic Porque você pode jogar, né Tipo um x1 classicão Que é provavelmente o que tem nessas cartas Que eu vou abrir daqui a pouco Mas o Commander é uma alternativa Onde você escolhe um comandante Dentro do seu baralho E esses decks de Commander agora Eles vêm prontos Pode jogar com mais pessoas Pode adaptar regras, mano Isso aqui Dizem que é tipo O supra-sumo da diversão do Magic atualmente É uma galera que joga muito Commander O Vini do MTGC Joga toda sexta com a galera E tal Eles fazem por vídeo Nossa, que da hora, velho Ó Ó, vamos abrir Eu vou abrir, eu vou abrir O negócio é esse, chat Aqui a gente já mostra Já mostra e já abre Já faz tudo Pera aí Deixa eu tirar aqui, ó Eita, que da hora Como é que será que abre isso aqui? Eu não sei Eu não queria destruir tanto minha caixa Mas acho que eu vou ter que destruir, chat Acho que eu vou ter que destruir A gente é Rock'n'Roma A gente é Rock'n'Roma, velho Vambora, Viking Ô, que massa, mano Nossa, sério, muito da hora Como eu falei O da hora do Magic É que ele expressa bastante Da personalidade do jogador, sabe? Ai, vem com toda a estruturinha Pra jogar o Commander Ai, que vontade Ai, que vontade Olha, que da hora Ah, é pra guardar A caixinha é pra guardar O baralho, mano O deck Olha que massa Aqui tem Aprender a jogar Commander, mano Olha que da hora Um guiazinho Pô, esse kit aqui de Commander é massa Porque o pessoal montava seus decks Com as suas cartas, né? Então tem uma porrada de deck na internet Mas a galera ia explorando Quem joga também é o pessoal da formação Fireball Ah, aqui tá o marcador Porque você tem que usar um marcadorzinho, né? Pra acompanhar o game Muito massa a caixinha E aqui tá O Commander Eita, moleque Pera aí Já veio uma carta na frente ali, né? Beleza Aqui é só O resto da embalagem Ok Show E aqui tá Um deck de Commander Brabíssimo Hein? Se liga Deixa eu mostrar aqui Na de cima Que aqui vai ficar melhor Vai ficar mais bonito Hã? Aí Eu acho que vai ter que alinhar Esses vídeos depois Tá aí, ó Vem o deckzinho Vem a carta Pra jogar Commander aqui Pronto Pra jogar o Commander Olha, eu precisava até ajeitar Melhor essa minha faixa Aqui do Count High Mas pera aí Será que eu consigo abrir Deixa eu ver se dá pra abrir Ela inteira Ah, mano Olha aqui, ó Ficou mais roca em rua ainda, velho Vambora Vambora Porque aqui a gente tá como Ah, moleque Aí sim Pô, mas eu deixei a costura Que burro Pera aí Vambora Aqui a gente tá rock and roll, velho Segue Deixa eu abrir aqui, então Aqui vem o pacote de pré-lançamento Linda Olha que arte mais bonita Mano, então é isso Eu tava falando já várias vezes Eu me corto, né O Magic Ele é uma parada Onde a pessoa Onde você encontra Você passa a sua personalidade Pro seu deck, sabe A cor do seu deck Ou os monstros Ou o estilo dele E, cara É por isso que eu tô tão empolgado Porque, mano O Countdown tem muito a minha cara Eu tô muito feliz, mano Nossa, eu tô muito feliz, chat Eu acho que muita gente Tá se sentindo assim, sabe Aqui, ó O dadinho pra jogar Vem um D20 Massa Né, ó Vamos ver quanto Vamos ver quanto Nem eu tô conseguindo Nove Nove, novinho Novinho, novinho E aqui, ó O kit de pré-lançamento Já vem Nossa, moleque Só coisa boa Só coisa boa Só coisa bonita Bom, mano Aqui veio junto com o kit da montagem Veio esse planfletinho Atrás ele já ensina A questão da construção De um deck Pré-lançamento Que no caso é De 15 a 18 criaturas Com habilidades de evasão Voar, atropelar e ameaçar Cinco a oito Outras cartas mágicas Aí ele ensina um pouco De curva, né Então porque o Magic Tem mana Então você precisa descer Os terrenos Pra suas criaturas Poderem batalhar por você A maior parte dos decks Bem sucedidos Nos pré-lançamentos Tem duas cores E exatamente Quarenta cards E dezessete terrenos, né Então você faz mais ou menos Nessa linha Quando você tiver dúvida Peça conselhos No pré-lançamento Você pode pedir ajuda A outros jogadores E ajustar seu deck Ao longo do dia Caso não esteja satisfeito Quer dizer É uma parada É um jogo pra comunidade Eu vou abrir aqui essa bancada Só pra vocês verem É o seguinte Eu tô doido pra abrir Eu tô doido pra montar Olha aqui Olha os packs Que coisa mais bonita, gente Olha Sério, velho Sério Que coisa maravilhosa Magic Magic Muito obrigado, Magic Eu tô muito feliz Sério Vai ter muito conteúdo Eu quero muito Porque vocês sabem O quanto eu gosto de card game E eu tô muito afim De mergulhar no Magic Fervorosamente Aqui tem um do MTG Arena Que é de graça Já está com os pré-lançamentos Com o pré-lançamento Pra Android, tá Então já fiquem de olho No MTG Arena também Sigam as redes sociais do Magic Que nem eu mandei Eu mandei aí pra vocês Que, cara Vocês não vão se arrepender É muita coisa legal Certo? E, mano Eu tô muito ansioso pra começar E eu queria fazer isso com vocês Agora é o seguinte Eu tô doido pra abrir meus packs E montar o meu deck E eu tenho meus amigos Que manjam muito Tenho o Roxo O Pedroco O Edu também Joga Magic Então é o seguinte Eu tô muito afim de montar Mas, se vocês quiserem Eu posso fazer em live Manda aí nos comentários Se vocês gostariam de ver De me ajudar na montagem Desse deck aqui A gente pode fazer isso aqui Em live Eu acho que seria muito divertido Eu acho que seria uma experiência Muito legal pra gente Abrir esses packs Em live Eu acho que ia ser muito legal Certo? Então, se vocês quiserem Manda aí nos comentários Deixa o seu like Se inscreve Localize a sua loja de Magic Mais perto Porque esse aqui é um negócio Que a gente pode jogar juntos Chate Sério Em breve A gente vai fazer uns eventão massa Um encontrinho num lugar Juntar uma galera Jogar monstruosamente Ou quem sabe A gente não pode Jogar agora o Arena Que o Arena já está disponível Enfim, mano Vamos junto nessa do Magic Eu estou com vocês Vocês estão comigo A gente está junto Fechou? É isso, senhoras e senhores Muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo até aqui Muito obrigado, Magic Lembrando, dia 5 Lançamento mundial Não perca Querido, não perca Que é da hora demais Nossa, eu estou doido Vamos montar em live Vocês me ajudam a montar em live? Me ajudam? Eu quero É isso, senhores Muito obrigado Tamo junto Um beijo Valeu, Magic É nóis E tchau Rock'n'Roll, mano Rock'n'Roll Yeah Rock'n'Roll, velho Que da hora, mano Que da hora